Olá, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo. O tema é, ainda que os adversários pretendam continuar a se agredir um ao outro, sempre chega o momento de mudar. O texto é do Richard Simonetti. Vamos lá. Exaustos de tantos rancores, sedentos de paz, os duelistas acabam por desejar ardentemente uma trégua, uma possibilidade de renovar seus caminhos. E um dia, após o longo sono, eilos reencarnados nas experiências em comum, ligados, ligados, agora, por laços de consanguinidade. Ontem, inimigos. Hoje, irmãos. Ontem, verdugo e vítima. Hoje, pai e filho. Ontem, obsessor e obsidiado. E hoje, marido e mulher. Assim, a justiça divina exige a reparação. Assim, a divina misericórdia promove a reconciliação. Reconciliação. Vamos dar as mãos. Claro, né? Um modo figurativo que hoje não podemos cumprimentar ninguém ainda. Assim, a sabedoria do eterno transforma o ódio em amor. É um momento difícil, sofrida, porquanto, embora as bênçãos do esquecimento e os elos familiares, eles conservam inconscientemente o ressentimento. Daí, a ausência de afinidade, a dificuldade de relacionamento, a mágoa indefinível e, não raro, a aversão que experimentam entre si. A convivência com minha mãe é complicada. Nutro por ela sentimentos contraditórios de amor filial e rancor que revolve minhas entranhas. Nós brigamos, eu e meu irmão, como gato e cachorro. Quando adolescentes, era até natural. É, porque quando nós somos crianças, adolescentes, é comum ter briga entre irmãos. Não é verdade? Continuando. Agora, adultos é inexplicável. Porque quando somos adultos, temos que parar de ter essas brigas entre irmãos, porque um dia nossos pais morrem, e nós, irmãos, precisamos nos unir e parar com as brigas, entenderam? Porque nós somos família, certo? Há um menor desentendimento, síntome possuído de ódio por ele, tentado ofendê-lo e agredi-lo. Até hoje, não sei como casei com minha mulher. Uma atração física irresistível, talvez. Mas foi só. Passado o fogo da paixão, resta animosidade. Simplesmente não nos entendemos. Vivemos as turras, com intermináveis cobranças. Uma situação insustentável. Amo muito meu filho, meu filho mais novo. Quanto ao meu filho mais velho, não há nenhuma afinidade entre nós. Ele me desrespeita, e não consigo ser carinhosa com ele. Há momentos em que me parece um estranho, é recíproco. Ele simplesmente me ignora. Embora seja uma situação desconfortável, é preciso lutar pelo aproveitamento da experiência. Não podemos perder a oportunidade de corrigir erros. e nunca esquecer que as lições serão repetidas. quantas forem necessárias, quantas forem necessárias, até aprendermos todos que somos irmãos. Muito bom texto, né, gente? Então, esse texto sugere a paz. Temos muitos conflitos, não é? Que está escrito nesse texto, nesse texto aqui. Mas, no final, queremos buscar a paz. Não é? Sermos irmãos. Certo, gente? Então, esse é o vídeo de agora, tá bom? Então, se vocês gostaram do vídeo, clique no botão joinha. Clica no botão inscrever, se ele está aqui embaixo na cor vermelha. E... Espalhem este vídeo para os seus amigos. para ajudar no meu trabalho. E... Eu ajudo vocês e vocês me ajudam. Entenderam? E se vocês assistirem este vídeo e ainda não se inscreveram no meu canal, se inscrevam aqui embaixo. É de graça. Não paga nada. Entendeu? Para vocês ajudarem no meu trabalho. Tá bom? Então, é isso, gente. Então, muito obrigado a todos. Só um abraço a todos. Até o próximo vídeo. Tchau!